Olá, amores! Pró-Maria, mais uma vez com vocês. Mais um momento de conhecimento. Estão todos preparados porque eu estou preparadíssima. Estou até arrumando minha postura aqui, né? Já que a pró cobra tanto isso de vocês. E vocês, já arrumaram a postura de vocês aí? Aquela garrafinha de água já está bem pertinho? Pois é. Arrumaram o caderno? Pegaram aí o lápis, a borracha? Deixaram tudo bem organizados? Pois é, organiza tudo porque a nossa aula já vai começar, tá? Bom, o que mais que a Pró-Maria vai pedir para vocês? A Paquita trouxe a água, gente. Pró-Vânia. Vamos lá. O que é que acontece, né? O que é que você tem que fazer agora? Quem está assistindo a gente lá no YouTube, não deixa de se inscrever no canal da Seduc. O que mais você tem que fazer? Olha, ativar o sininho das notificações. Para assim que ele tiver um vídeo, um lançamento de um vídeo, para vocês serem avisados. O que mais, Pró-Maria? Olha, dá aquele like para mim. Por favor, dá um like. Coloca um comentário bem legal. Compartilha esse vídeo, né? Com outras pessoas. Achou legal a aula. Olha só, Pró-Maria falando coisas tão legais. Então, compartilhar. Eu acho que aquele meu amiguinho precisa dessa aula aqui. Não importa se da rede pública, da rede municipal aí de ensino, ou da rede privada. Compartilha. Conhecimento, gente, olha, nunca, né? É pouco. É sempre o que é importante você compartilhar o conhecimento. Ah, não. Fulano já sabe. Não. Não é demais, não. Tome mais um pouquinho. Tome mais um pouquinho do que você precisa. Pró-Maria está aqui. E quem está assistindo aí na TV, chama todo mundo aqui para a minha aula. Chama aí o responsável. Ó, chama todo mundo para assistir a aula da Pró-Maria. Porque a Pró-Maria é animada e gosta aí da companhia de vocês. Certo? Então, vamos para a nossa aula. Pró-Maria vai abrir aqui o slide para vocês. Vamos lá. Cadê o slide aqui? Qual a opa mágica da nossa aula de hoje? Cuidado com o meio em que vivemos. Que meio é esse? Olha o ambiente em que vivemos. Nossa aula de número 10. Pois é. Qual a nossa área de conhecimento interdisciplinar? Ciências humanas. Pró-Maria aqui juntinho com o terceiro ano. E mais um momento de conhecimento. Vamos ao nosso spoiler. Olha só para essa imagem que está aí, né? Um rapazinho fazendo exatamente o que é certo. Colocando o lixo aonde? Na lixeira. Ele está cuidando o quê? Do ambiente. Então, a gente já sabe que lugar de lixo é no lixo. Então, já sabemos aí o quê? De um cuidado com o meio em que a gente vive. Vamos lá? Bom. Bom, o poder público, ele precisa investir na preservação do meio ambiente? Precisa, gente? Com certeza. As empresas devem repensar suas cadeias produtivas? De fato. Entretanto, há cuidados com o meio ambiente que você pode tomar imediatamente aí na sua casa. Quando a Pró fala sobre poder público, ela está falando sobre o município, sobre o Estado, né? E sobre a unidade federal, que é o Brasil. Então, é de responsabilidade de quem? Do prefeito, do governador e do presidente. Cada um com a sua responsabilidade. Certo? Mas, esses cuidados aí, né? Na preservação do meio ambiente, esse investimento aí, não é só cuidado, não é, desculpa, não é só responsabilidade do poder público. É de quem também? É de empresas privadas? É sim. Por quê? Porque elas produzem lixo, né? Produzem resíduos, né? Fumaça e várias outras coisas. Mas, também é de nossa responsabilidade. Bom, se a gente fosse tirar um ensinamento sobre isso aqui que a Pró acabou de falar, né? Era o quê? Bom, a responsabilidade com o meio ambiente não é só de uma pessoa. É o quê? De todos. É minha, é sua, é da empresa, é do prefeito, é do governador, é do presidente. Então, todos têm o quê? Responsabilidades com o meio ambiente. Por quê? Porque olha o nome meio ambiente, é o local onde a gente está. Então, todos precisam ter cuidado, não é isso? Então, vamos lá. E essa imagem aqui, né? Essa imagem de carro de coleta de lixo, que foram adquiridos pela prefeitura. Tem aí a imagem da prefeitura de Feira de Santana atrás. Para demonstrar o quê? Que também é o quê? Responsabilidade da prefeitura de Feira. É responsabilidade do município. Assim como de todas essas partes aí que a Pró já falou com vocês. Bom, assuntos como água, esgoto e reciclagem, né? Muitas vezes não são considerados, né? Por boa parcela da população. Então, às vezes a gente acaba passando despercebido. Ah, não me importo. Água, esgoto, não tô me importando com isso. Bom, com isso, algumas práticas importantes para cuidar do meio ambiente e garantir uma vida mais saudável para todos os seres vivos acabam sendo deixadas de lado. Então, a gente acaba meio que, ó... Ah, não me importo. Ah, por quê? Não vejo esgoto aqui na minha rua, não. Então, não vou me importar. Reciclagem? Para que reciclagem, gente? Ah, eu acho que eu tô produzindo... Eu não produzo nem muito lixo. Eu vou me preocupar com isso. Para quê? Então, a água? Ah, eu uso. Eu tomo um banho bastante demorado. Mas tem um problema com isso. Às vezes falta água, mas não tem um problema com isso, não. Então, acaba passando o quê? Despercebido. E a gente não... Ah, não. Só vai sentir falta quando o quê? Quando tá sentindo na pele. Quando atinge a gente, de fato. Mas a gente não pode deixar, né? Para que essas coisas nos atinjam diretamente para começar a se preocupar. A gente precisa começar o quê? A cuidar do nosso planeta. Porque a nossa casa maior é onde vivemos. Certo? Então, vamos lá. Cada pessoa deve entender que ao fazer parte da sociedade precisa ajudar a preservar o meio em que vivemos para garantir, gente, o quê? O futuro do planeta. Então, se eu saio destruindo tudo, né? Queimando, desmatando. Futuramente, eu vou ter alguma coisa? Não. Lembra que a pessoa acabou de falar assim, olha, o nosso planeta é a nossa casa maior. Quando a gente chega em casa, a gente se importa, né? Em varrer, passar um pano, não jogar lixo no chão, né? E manter a casa limpa. Por que com o nosso planeta a gente sai acabando com o mundo? Não. A gente precisa também se importar aí com o planeta. É isso? Bom, por quê? Porque quando os maus hábitos, eles são adotados, é a nossa própria vida que é prejudicada. Então, se eu estou poluindo um rio, se eu estou jogando um lixo, vou na praia, vou lá em Cabo Sul. Joguei um lixo, né? Na praia. Então, eu estou fazendo o quê, ó? Prejudicando a minha própria vida. Eu estou poluindo a natureza. É o que não faz muito sentido. Por que eu vou destruir? Por que eu não vou cuidar bem de uma coisa que volta justamente pra mim? Então, vale essa reflexão aí pra vocês, tá? Bom, embora muitas pessoas saibam de tudo isso que a Pró tá falando aqui, inclusive vocês aí sabem, sabem, que eu sei que vocês sabem, de tudo isso aí que a Pró tá falando, é comum transferir a responsabilidade apenas pra quem? Para os governadores ou para as empresas. E a gente faz, joga lixo no chão mesmo e diz o seguinte, ah, mas se eu não jogar lixo no chão, o gari, ele vai viver como? Gente, isso é educação básica. Olha, por que jogar lixo no chão? Eu jogo lixo no chão na minha casa? Ó, tomei aqui agora, chupei uma bala, jogo no chão? Não, por que eu vou fazer isso na rua? Vamos manter a cidade limpa, o nosso bairro limpo, a nossa cidade, o nosso estado, né? Outra desculpa comum é dizer que uma pessoa sozinha não poderá contribuir para a mudança de toda a sociedade. Aí, vou aqui, né, vou sair com o Provânia e aí digo, olha, jogo a bala no papel de bala no chão para o Provânia e falo, ah, Maria, poxa, que mau exemplo você tá dando. Aí eu vou dizer, ah, Provânia, mas é só um papel de bala, eu vou jogar aqui, mas eu não jogo, mas aí vem a outra pessoa e joga. Que diferença faz? Façam a sua parte, se dediquem pelo espaço, porque se cada um fizer a sua parte, não é isso? Todo mundo, né, vai estar contribuindo. Então, quanto mais pessoas tiverem essa consciência de manter o ambiente limpo, isso é o quê? Melhor, certo? Então, vamos lá. Seguindo. Olha só para essa imagem aqui, né? Então, temos aqui, o quê? Um passeio, não é isso? Um mau cuidado, inclusive. Mas temos o quê? Muito lixo espalhado. sinal de que esse lixo, ele foi mal acondicionado aí para ser recolhido, sinal de que essas pessoas jogaram coisas no chão, né? O que não é nada bacana, tá? Bom, entretanto, né, a verdade é que você, você, é, você que tá me ouvindo aí, o responsável que tá me ouvindo por tabela, porque eu sei que tem um responsável aí me ouvindo também, vocês, todos vocês, né? São parte, o quê? É fundamental dessa mudança. Além, gente, a gente tá, o quê? Praticando boas ações, porque a gente sabe que são boas ações isso aí, você pode incentivar o quê? Outras pessoas a fazerem o mesmo. Olha o exemplo que eu dei, provando, eu poderia ter dito, não, Maria, você não deve jogar o papel de bala no chão, por quê? Porque, olha, o Vinto vai levar isso aqui para o bueiro, tá em um período de chuva, vai chover, vai carregar isso aqui, vai entupir, não é bacana, e aí você começa a conscientizar as pessoas, não é isso? E aí, olha, nesse caso, o quê? Pequenos impactos importam, então, se Provânia me conscientiza disso, né, depois Provânia chega lá no bairro dela e conscientiza uma outra pessoa e sai, vira o quê? Uma corrente do bem. Lembra que a gente falou sobre a corrente do bem aqui? De você fazendo bem, fazendo bem isso e passando de uma pessoa para outra? Exatamente. Então, vamos lá. Ainda que você não possa mudar o mundo, né, eu sozinha, Provânia sozinha, a gente não pode mudar o mundo, é possível fazer o quê? Muito pelo meio ambiente, impactar positivamente o local em que você vive. Então, a mudança começa aonde? Começa em mim, começa na minha casa. Então, eu preciso primeiro mudar o quê? A minha casa. Depois que eu mudo os hábitos da minha casa, eu posso o quê? Conscientizar o meu vizinho. Conscientizar o meu vizinho, eu posso conscientizar quem mais? As pessoas da minha rua. E aí, eu vou fazer o quê? Conscientizar uma pessoa que vai, ó, falar não, não jogar o lixo no chão, não, vamos jogar, vamos cuidar, vamos cuidar da pracinha que a gente brinca, mora no residencial, vamos cuidar aqui desse parque, vamos cuidar desse jardim. E aí, outras pessoas vão chegando e vão se juntando a você, não é isso? E uma atividade o quê? Positiva com relação ao meio ambiente, tá? Bom, você sabia, agora vem curiosidades, momentos de curiosidades, você sabia que o resto de alimentos pode causar o entupimento e rompimento da tubulação? Pois é. E até mesmo o retorno do esgoto para dentro de casa ou para a rua? Porque a gente pensa o seguinte, a meio ambiente, aí eu tenho que cuidar das florestas, dos animais, não. Existem cuidados básicos, gente, que começam aqui, como a prova falou, vamos começar primeiro em casa? Pois é, jogar resto de alimento ali na pia, aquele resto do arroz, da farinha, o macarrão, ele desce para a tubulação, que pode o quê? Entupir e romper. E aí, se você mora em um residencial, e aí, ó, estoura a tubulação, mora num apartamento, olha que situação. Bom, e por isso, é preciso se certificar de que restos de comida, não, ó, não se encaminham para o esgoto. Afinal, gente, esgoto não é lixeira. Eu sei que aí, do lado da pia, tem um lixinho, ó, ou tá aqui do lado da pia em cima, ou tá embaixo. Tenho certeza disso, olha, a minha imaginação, a minha, ó, tô vindo aí na sua casa. Então, olha, limpa o prato e coloca o quê? Na lixeira. Ah, mas, aqui em casa, todo mundo faz assim. Olha o seu momento de conscientizar as pessoas da sua casa. Olha só, conscientiza, fala, gente, vi lá na aula da Pramaria, a Pramaria disse que, olha, esgoto não é o quê? Lixeira. E que a gente precisa limpar aqui a pia. Usa o ralinho, não deixa a pia sem ralo, não. Pra fazer o quê? Essa triagem, depois pega e joga na lixeira. Tá bom? Vamos lá. Da mesma forma que, olha, esses restos de comida não devem ir aí pra pia, não é isso? Para o esgoto, né? Você não deve, de maneira alguma, descartar o óleo de cozinha nos ralos ou em vasos sanitários, não é isso? Bom, depois, gente, a gente tá vindo óleo ali, acho que vocês já perceberam isso na casa de vocês. Enquanto o óleo, ele tá quente, ele tá meio que líquido ali, né? Naquele formato, já não. Aquele vai descer junto com a água. Mas quando ele esfria, ele endurece, né? E se une aí a outros materiais. Vocês já viram? Óleo frio, nesse período frio aí, acho que vocês já repararam. A cassarola, né? Que fritou alguma coisa ali, o óleo, ele fica como, ó, ele já forma aquela gordurinha, né? Vai ficando meio mais durinho. E é isso, quando ele se transforma, né? Ele muda e ele fica um pouco mais duro, o que que acontece? Ele vai criando uma crosta que se fixa o quê? Nas paredes das tubulações. E vai o quê? Entupindo também. Olha só, duas atitudes aí que vocês já podem tomar dentro da casa de vocês. Já podem aí mudar muita coisa, né? Bom, a alternativa ao descarte é o quê? A reciclagem. Ao invés de jogar na pia, faz como aí nessa imagem, coloca em garrafinha pet, né? Isso que é essa garrafa plástica, né? E o quê? Descarta, né? Descarta não. Entrega pra alguém que vai fazer a reciclagem, sinaliza, olha, tem um óleo aqui. E aí o que você precisa fazer pra colocar ele na garrafinha? Você tem que esperar esfriar e você vai ter a ajuda de o quê? De um adulto. Espera esfriar e colar para eliminar o quê? Os resíduos de alimentos. Às vezes fritou uma coxinha, ficou ali, né? Fritou um pastel, ficou um resíduo de alguma coisa. E aí você vai fazer o quê? Armazená-lo em garrafas plásticas. E aí você vai levar essas garrafas plásticas para locais especializados nessa coleta seletiva. Não é isso? E tem aí postos, né? De coletas que tem entrega voluntária. Mas, eu aposto que você conhece alguém que faz aquele conhecido sabão que é feito com óleo. Pois é, inclusive, eu uso na minha casa aquele sabão que é feito com óleo. Por quê? Olha, é o reaproveitamento. é um sabão muito bacana. E que aí você está ajudando o quê? O meio ambiente. Fazendo o quê? A reutilização desse óleo que iria o quê? Para o lixo e poderia estar aí poluindo vários lugares. Certo? Bom, além de evitar problemas na tubulação, você não deve, você não deseja poluir o meio ambiente. Não é mesmo? E a pró, então se eu não posso jogar na tubulação, eu não posso jogar no vaso sanitário, eu vou jogar na terra. Faz sentido, gente? Não. Então, olha, o óleo, para ele ser descartado, ele precisa, aí você pode colar depois de frio e fazer o descarte, né, adequado, entregando em locais que recebem esse material. Tá? Bom, mas, mais sério ainda, né, gente? É o desperdício de alimentos. A pró falou sobre o óleo, sobre a tubulação, sobre resto de comida, mas vocês já pararam para pensar sobre o desperdício de alimentos. A pró não não desperdício de alimentos, não. Quando o responsável coloca o almoço, come tudinho ou joga alguma coisa fora, deixa estragar alguma coisa na geladeira aí na casa de vocês. Então, tudo isso aí é desperdício de alimento. Aquele tomate que estraga na geladeira, o quiabo que endurece, não é isso? Ou alface que fica melado lá e que não dá mais para utilizar. tudo isso aí é desperdício de alimento. Pois é. E esse desperdício de alimento não acontece só na minha casa, na casa de para a Suzana, na casa de para a Vânia, na sua casa. Acontece na o quê? Ó, na casa de inúmeras pessoas. Pois é. Várias pessoas fazem esse desperdício de alimento. No entanto, outras inúmeras pessoas, gente, acabam o quê? morrendo de fome. E não é, né, no sentido figurativo da palavra, não, tô morrendo de fome porque tô sentindo fome, não. Pessoas realmente morrem de fome. Então, antes, né, de jogar aquela comida fora, ah, não gostei, parem e pensem. Poxa, tem pessoa que não tem, tem pessoas que não tem isso aqui. Inclusive, a Pramaria falou que tinham pessoas que morriam de fome. Pois é. e aí, olha só pra essa imagem aí, quanta comida desperdiçada. Não é isso? E esse tipo de lixo, esse lixo orgânico, que é a sobra de comida, né, é, forma uma substância líquida chamada chorume. Sabe quando a gente bota o saco do lixo e aí fica, né, aquela, aquela, aquela mancha ali no local, aquele líquido escorrendo? Pois é, o nome daquilo é chorume. Que pode penetrar na água subterrânea. Pois é, aqui embaixo, embaixo dos índices do sol, temos uma coisa chamada de lixo freático, que é água, né, e esse chorume aí, ele pode chegar até o lixo freático e contaminar a água. Pois é, porque a gente, em algum momento, acaba consumindo essa água direta ou indiretamente, né, e mais uma situação é pra gente começar a se preocupar com isso aí. Bom, além disso, por se tratar de restos de comida, esse material atrai animais, né, que podem provocar o quê? Doenças, como ratos e baratas, né, e mosca e tantos outros. Considerando que muitas pessoas têm contato direto com o lixo, o resultado, gente, não é nada legal. Pois é, olha só, mosca no lixo, rato aí no lixo, então, todos esses animais aí, eles fazem o quê? Eles transmitem doenças, olha o que tem aí, considerando que muitas pessoas têm contato direto com o lixo. Quem são essas pessoas? São os garis, são as pessoas que trabalham aí com reciclagem, não é isso? Que procuram aí latas, garrafa peste, papelão, para vender e ganhar o seu sustento, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas. Outra coisa que a gente pode fazer aí para melhorar e ajudar o meio ambiente, desligar o chuveiro enquanto ensabou o corpo e a torneira da pia enquanto escova os dentes. Olha quanta coisa, gente, a Pró tá falando aqui que pode começar aí na casa de vocês e que, inclusive, vocês podem começar hoje, né? Desligar o chuveiro enquanto ensabou o corpo. Vou usar o chuveiro, então, posso fazer o quê? Desligo, passo o sabão, depois que eu passo o sabão, eu vou lá, ligo e me enxago. Vou escovar os dentes, crime dental, comecei a escovar, molhei aqui, escovei, por que a torneira vai ter que estar aberta? Eu posso economizar. Olha uma outra coisa que vocês podem fazer, apagar a luz ao sair de um cômodo, é isso? Também são o quê? Excelentes atitudes. Eu posso, a gente vai sair aqui do estúdio e eu faço o quê quando eu vou sair do estúdio? Vou lá, apago as luzes, desligo os computadores, eu estou o quê? Olha, ajudando o meio ambiente. Ah, mas não interfere muito na conta de energia elétrica, não. interfere sim. Comecem fazendo isso aí, comecem a observar e depois no final perguntem, né, aos responsáveis de vocês se houve aí alguma variação na conta de água, né, e na conta de energia elétrica, tá? Bom, você, a Pró já falou aqui, né, sobre desperdício, sobre várias coisas, mas você já parou pra pensar na quantidade de lixo que você tem produzido nesses últimos meses de isolamento social e atividades remotas? Pois é. Nesse período de isolamento social, obviamente, estamos consumindo mais coisas. Como assim, Pró? Bom, não poderíamos sair de casa, os restaurantes, os bares estavam todos fechados, então muita coisa era pedida nas nossas casas e essas coisas vinham o quê? Embaladas, então tinha muita embalagem de papelão, muita embalagem de isopor, pois é. Pararam pra pensar que o lixo da nossa casa aumentou consideravelmente até porque agora estávamos o quê? Em casa. Isso, estávamos em casa, estávamos o quê, ó, consumindo dentro da nossa própria casa. Não era na escola, não era no trabalho dos responsáveis de vocês, estava todo mundo em casa. Então o lixo o quê? Aumentou. E, né, sabe-se que em média uma pessoa produz um quilo de lixo por dia. Aí eu não, Pró. Aí eu não. Olhem aí o lixo da casa de vocês. Olhem e pensem, quantos quilos tem aqui? Se eu dividir esse lixo aí, né, pela quantidade de pessoas que tem na casa. Isso é a média. Você pode produzir menos do que um quilo, mas, né, os seus responsáveis podem produzir mais. Ah, mas aqui em casa todo mundo é bem consciente, a gente produz o nosso lixo, o lixo que a gente produz é mínimo, é pouco, mas o seu vizinho, ele pode produzir por você. Por isso a importância de começar a se, ó, conscientizar as pessoas da sua casa, começa a conscientizar o pessoal do, de fora, os vizinhos, as pessoas que moram aí na sua rua, tá? Então vamos aqui. O número, gente, fica ainda mais preocupante quando pensamos que em 75 anos de vida, é uma idade boa aí, um único indivíduo pode gerar cerca de 25 toneladas de resíduo. É a prova, você nem quer tonelada. Bom, vamos lá? Olha só, uma tonelada, uma tonelada que vale ganhar mil quilos, ou seja, né, uma pessoa que vive aí 75 anos, né, que vivemos aí a maioria das pessoas um pouco a mais que isso, ela vai produzir o quê? 27 mil quilos de lixo. É lixo pra caramba. Então chegou aí o momento de a gente começar a cuidar do nosso planeta, não é isso? E começar a rever essas coisas, certo? Bom, mesmo, né, gente, com a interrupção dos trabalhos, em grande parte dos setores, a coleta de resíduos entrou na lista dos serviços considerados essenciais. O que é uma coisa essencial? Aquilo que a gente não pode ficar o quê? Sem. E que, portanto, não pode parar por vários motivos, mas principalmente pela importância, né, em relação à proteção do meio ambiente e da saúde humana, mesmo durante processos epidêmicos, né, no nosso caso aí uma pandemia, olha só, imaginem aí, olha a gente utilizando a imaginação, pois é, vamos utilizar a imaginação agora. Uma semana sem coleta de lixo, imaginaram? Imaginem aí 30 dias sem coleta de lixo. Agora, imaginem aí seis meses sem coleta de lixo, pois é. A quantidade de animais, lembra, a gente viu, mosca, barata, rato, pois é, desses animais aí que transmitem doenças, iria o que, ó, aumentar assustadoramente, sem contar o que, as doenças. Então, por isso, é tão importante se falar sobre o lixo, é tão importante aí essa coleta de lixo, tá? Bom, por conta desse caráter de essencialidade que a gente falou aqui agora, é indispensável assegurar que tais serviços sejam diariamente executados, né, porque eles contribuem para auxiliar na preservação da transmissão do coronavírus, bem como de outras doenças e o que, endemias decorrentes de acúmulo e má gestão de resíduos. Então, a gente tá falando aqui agora sobre quem, ó, o coronavírus. Mas, Pró, qual a relação aí do coronavírus com o lixo? Por quê? Olha, lembra que a Pró falou sobre secreção, algumas dessas secreções, elas vão porque, ó, quando a gente assoa o nariz, ó, papelzinho, lixo, ó, papelzinho, lixo, ó, guardanapo, papel higiênico, papel toalha. E aí, imagine só, não tem essa coleta, né, eu não armazeno direitinho esse lixo, deixo lá, chove, essa secreção toma conta da rua e olha, a doença sendo transmitida aí. Viram a importância? Pois é. Bom, se não houver trabalho efetivo nessa área, a imunidade e a saúde das pessoas, elas ficariam o quê? comprometidas, o que seria um agravante bem sério diante do quadro atual. Imagine só, já estamos passando por tudo que estamos passando, né, tomando todos esses cuidados, aí agora, parem e pensem, imagine só, né, se não, né, se a coleta do lixo não fosse considerada essencial. Então, por isso, a importância da vacinação das pessoas que trabalham aí com a coleta, com a coleta de lixo, porque elas estão o quê? diretamente, né, sendo expostas aí todos os dias e porque é um serviço essencial, tá? Bom, o descarte de resíduos domiciliares, né, contaminados pelo novo coronavírus, apesar de ser uma tarefa individual, depende fortemente de responsabilidade social. A Proja falou aqui com vocês sobre esse descarte do lixo, tá falando aqui várias vezes sobre a importância, né, de se pensar aí, olha, esgoto não é lixo, vamos pensar. E a Pro falou aí, né, numa aula passada sobre o coronavírus e sobre a transmissão. E aí a gente vai lá, soa o nariz, como a Pro falou agora, coloca no saquinho e não tem o descarte correto, joga de qualquer jeito, não sinaliza. E aí essa pessoa, né, que tá responsável pela coleta do lixo, o gari, vai lá, pega esse material e acaba se contaminando. Então existe aí toda uma preocupação, não só com a imunização dessas pessoas, mas como também com o quê? Olha só, o descarte de resíduos domiciliares contaminados pelo novo coronavírus é uma tarefa o quê? Individual e de responsabilidade social. Olha só o que essa pessoa fez, né? Senhor Gari, testamos positivo ao exame COVID-19, isolamos o lixo com todo o cuidado para evitar a sua contaminação. Que Deus abençoe, cuide de você, né? E aí tem uma outra coisa ali que a gente não consegue visualizar. Mas olha a preocupação, eles isolaram todo o lixo para quê? Para evitar a contaminação. Não só do gari, mas também de pessoas que fazem o quê? Ó, que trabalham, né, com reciclagem, que precisam aí abrir sacos de lixo. Então se a gente tem essa preocupação de sinalizar, olha, não abra, não mexa nesse material. Não é isso? Então foi o que essa família aí fez. Então assim, se tem alguém contaminado na casa de vocês, se preocupe, olha, coloca o lixo direitinho, reveste em saco, sinaliza que é para o gari saber e para, se acaso, passar alguém aí, né, que trabalhe com reciclagem, também saber essa pessoa não se contaminar. Tá bom? Bom, assim, como nas demais, né, como as demais medidas de prevenção ao coronavírus, o uso de máscara, higienização das mãos, desinfecção de objetos e superfícies, distanciamento social, é preciso, gente, que cada um faça a sua parte no enfrentamento da pandemia, tá? Não é, ah, não, mas a senhora fala tanto aí de lavar a mão, de usar álcool em gel, de usar máscara, mas a gente tem o quê? O distanciamento social, olha só o que a Pro falou agora, até com o nosso lixo, a gente precisa o quê? Se preocupar, tá? Então não deixem nada passar despercebido, certo? Bom, cuidados com o meio ambiente, eles são fundamentais para a manutenção da vida na terra e com qualidade, certo, gente? Porque assim, obviamente, vamos aqui habitar o planeta terra ainda aí por um longo, ó, um longo período, mas, né, a gente precisa o quê? Ter cuidado com a nossa grande casa. Ainda que as empresas e o poder público tenham responsabilidade, a população também tem o quê? Fazer a sua parte. Por isso a Pro está falando aí sobre tudo isso, sobre o cuidado, principalmente com o lixo, né? E aí até o nosso lixo aí, quando a gente está doente, né? No nosso caso aí do coronavírus, a gente precisa estar o quê? Atento, tá? Bom, portanto, que tal começarmos a praticar as melhores ações, né? Praticar as melhores ações. É verdade, gente, que sozinha você não conseguirá mudar o mundo, mas, né, você poderá o quê? Influenciar várias pessoas a praticarem o mesmo e transformar a realidade o quê? Ao seu redor. Que foi o que a Pro chamou aí pra vocês o quê? De o quê? Foi o que a Pro falou? Corrente do bem. Então, a gente começa fazendo em casa e vai o quê? Expandindo o nosso pensamento. E quando a gente for se dar conta, nossa, todo mundo tá aí ajudando o meio ambiente. Não é isso? Então, não deixem hipótese alguma de fazerem o quê? A parte de vocês. E vamos ficando por aqui. Mais uma aula sincera, mas não se preocupe. Em breve estaremos mais uma vez aí juntinhos, né? E quais são os recadinhos da Pro? Lavem as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, pratiquem isolamento social, distanciamento social, se possível for, tá? Se cuidem pra que a gente volte aí à normalidade o mais rápido possível. Sintam-se abraçados, sintam-se beijados, né? E acolhidos aí por Pro Maria, por Pro Vânia e por Pro Suzana, né? Todos vocês aí no terceiro ano. Não só os alunos, mas a família também e os professores aí do terceiro ano, né? Lembrem-se que somos todos aí uma grande equipe, tá? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.